o que é que ele sabendo na área cruzamento Kardec e agora para o Lucas olha a chute do Lucas aí Silva Gério pé direito na bola passou pela barreira salve salve galera ligado aqui no canal do Barbo Tricolor sejam bem-vindos a mais um vídeo sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do canal hoje empate em 3x3 contra o Internacional de Porto Alegre no Beira Rio quem conhece aqui já a página há algum tempo sabe que é o time que eu menos gosto aí do Brasil é o Internacional cara não tem como cara é o time que eu mais detesto eu sou até hoje traumatizado com aqueles lances lá da época que o Rogério Senna era o goleiro do São Paulo e hoje a gente conseguiu arrancar um empate importante esse vídeo a gente vai falar aqui vai resenhar vai contar a respeito do jogo então se você está esperando que a gente fale aqui de investidor que a gente fale de Juliano Galop e demais reforços espere os próximos vídeos saia desse vídeo porque não é o intuito desse vídeo o intuito desse vídeo é bater um papo e falar desse jogo do Tricolor de hoje beleza sempre já pedindo para você aí para deixar aquele like seu like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube e lembrando aqui para você também para se inscrever no canal aqui tem vídeo novo todos os dias todas as notícias atualizadas resenhas e muito mais falando aqui do São Paulo beleza então já se inscreve aí vamos chegar a 30 mil a 40 mil a 50 mil me segue também em todas as redes sociais arroba um barbudo Tricolor lembrando aqui para vocês recadinho do Guga para você que quer começar hoje a construir sua redes através da internet usando apenas o seu celular um minutinho bem rápido da sua atenção desculpa atrapalhar seu vídeo é que eu tenho um recado muito importante para você que vai te ajudar financeiramente dá uma olhada aqui no meus resultados aqui ó sem precisar sair de casa sem precisar aturar chefe cható a um minuto acabou de cair uma venda aqui de 60 reais para mim só para você ter ideia a um tempinho atrás eu tava literalmente quase que passando fome e graças a um celular velho eu consegui mudar minha vida da água para o vinho e para ajudar o pessoal desse canal eu tô liberando duas mil vagas gratuitas para uma consultoria lá no WhatsApp mas tem um porém é somente para as primeiras duas mil pessoas que me chamarem lá agora clica no primeiro link da descrição me chama lá que eu vou te atender então não perde tempo já acessa o link que tá aí na descrição e chama o Google porque são poucas vagas o São Paulo foi escalado aí para enfrentar o jogo internacional a gente já sabia o time é completamente desfalcado para essa partida jogo com transmissão do Premiere jogo com transmissão no Prime Vídeo apesar da gente não ter saído com a vitória hoje diferente do jogo de domingo eu saio feliz eu saio contente com que o time apresentou o que o time se recuperou com que o time buscou essa vitória e ficou por aqui por aqui o detalhezinho faltou ali para a gente sair com a vitória do jogo de hoje contra o Internacional a escalação eu até me surpreendi ela foi bem boa pelo tanto de de sol que que tinha o São Paulo é o Rafinha teve a estreia do Marcos Guilherme Marcos Guilherme já adianta nada demais mas assim quem espera que o Marcos Guilherme jogue mais do que isso de hoje vai se frustrar tá esperando aquele Marcos Guilherme de 2017 que não vai acontecer se você espera o Marcos Guilherme que vimos hoje aí no jogo que não comprometeu mas também não ajudou esse é o Marcos Guilherme que veio para São Paulo certo quem espera mais que isso aí sinto muito mas não é a realidade o time ali no meio de campo teve Thales Costa que eu já falei para vocês tenham paciência com esse menino ele tem boas valências boas características ele tá sendo bem trabalhado não tá sendo colocado em pressão e tá respondendo bem em alguns momentos ainda falta maturidade falta lapidação mas é o menino que joga bem tivemos o Gabriel Neves do Rodrigo Néstor que meteu uma bola na trave lá na frente o Nicão e o Luciano Nicão nossa eu falei para vocês né galera eu falei para vocês que o Nicão é um jogador aço é um jogador aço ele não foi 600 mil à toa quem fala aí de Nicão quem falei que ele não joga nada quem fala aí que ele não era para estar no São Paulo sinceramente olha eu falo para você você tá de brincadeira beleza ele não joga aí com tanta frequência difícil ele teve problemas com lesões o nosso departamento médico parece o triângulo das bermudas o cara entra lá não sai nunca mais pode ter certeza que isso não é culpa do Nicão então ele teve problemas ele que se fosse em qualquer outro clube ele teria jogado mais partidas ele teria atuado mais pelo São Paulo e quando atuou repito quando atuou não foi mal ele não foi mal ele ele já decidiu clássico ele já foi melhor em campo clássico já jogou mais essa grande partida foi importante quando o Palmeiras entrou bater o pênalti ali entrando durante a partida e converteu então assim pegar no pé do Nicão é jogar contra a equipe deixa o cara ter sequência para você cobrar alguma coisa cobrar só porque o cara tá contundindo coisas que nem é culpa dele mano sinceramente eu não concordo eu não apoio eu não faço esse tipo de coisa hoje ele fez dois o Luciano fez outro e a gente sai com 3 a 3 agora vamos falar desse Thiago Couto e também já vou emendar falando aqui do Beraldo que foi outra estreia aí no time titular é o zagueiro canhoto que a galera do Twitter é apaixonada eu falei para vocês que o São Paulo precisava de zagueiro eu falei para vocês que o São Paulo precisa de um para disputar posição com o Jean André a galera ficava falando nossa mas não o zagueiro não precisa a gente tem um Valce a gente tem um Beraldo o Valce está liberado para jogar olha faz muito tempo mas não joga não entra em partida nenhuma né não sei porque que não tem uma transparência a respeito do Valce o Beraldo entra ganhar a chance dele ao lado do Luizão em virtude desse monte de desfalque vai mal na minha opinião Beraldo vai mal ah ele foi bom na saída de bola infelizmente meu amigo o zagueiro também tem que defender ele não tá ali só para sair com a bola e defendendo Beraldo foi muito ruim primeiro no primeiro gol ali que sai logo com cinco minutos ele não consegue marcar o jogador que chega é livre para cabecear o goleiro foi uma aberração que fez o Thiago Conto no primeiro gol a bola foi no peito dele que frango absurdo cara absurdo frango absurdo segundo gol de novo sai do lado que tá ali o Beraldo que era para estar o Beraldo que nem aparece no lance o Thiago Conto também não sabe sair do gol e a gente toma o segundo gol de novo São Paulo foi para cima e de novo o gol do Nicão fechando muito bem o que a gente dá a impressão de que se o Nicão tivesse aguentado a partida até o final aquela bola do Wellington seria outro gol do Nicão mas uma gente também não trabalha aqui prevendo as coisas vamos vamos acreditar que beleza só foi um competência do Wellington mas que a gente não tem sorte é brincadeira né o Nicão era para ter jogado essa partida inteira ele não jogou porque teve câimbra especialistas comentam aí que a câimbra do Nicão é normal que ele veio acabou de voltar de lesão e ele acabou sentindo o desgaste depois de muito tempo lesionado e que tá tudo bem espero que esteja que ele não tenha saído por contusão porque qualquer dor de unha nesse DM do São Paulo o jogador fica de salcada e por três ou quatro semanas né o Jean Drey não jogou hoje e a gente perdeu muito com isso Thiago Couto faz o pênalti se fosse só o pênalti a última do São Paulo tomou dois gols impossível e o goleiro fez o pênalti eu não estaria nem aqui falando do Thiago Couto mas porque o pênalti todo goleiro ele pode fazer ele chegou na cara do goleiro isso é culpa da zaga ele chegar na cara do goleiro daquele jeito com aquela facilidade e aquilo não aconteceu uma vez porque teve outro lance que o jogador chegou na frente dele ele defendeu mas os outros dois gols é bizarro cara é bizarro é triste como foi ruim a atuação do Thiago Couto no primeiro tempo no segundo tempo ele fez o que a gente esperava dele pegou bolas fáceis não teve nenhuma bola difícil ele não levou gol era para ter se fosse assim no primeiro tempo nós teríamos ganho do Internacional certo então assim eu não vou passar pano para a atuação do goleiro porque ele foi mal mas aqui também vou deixar muito claro que a culpa não é dele a culpa não é do Beraldo também ter jogado mal porque jogou mal defensivamente não marcou ninguém nos três lances ele nem aparece na bola a culpa principalmente aqui é da diretoria porque faz tempo que a gente vendeu o Thiago Volpi faz tempo que o Arboleda contundiu ele contundiu na primeira partida da Copa do Brasil contra o Palmeiras contundiu de lá para cá o Miranda contundiu o Léo também porque que até agora a gente não contratou o zagueiro porque que até agora não tem um goleiro ali para disputar a posição com o Jean André é culpa exclusivamente da nossa diretoria é incompetência exclusivamente da nossa diretoria me desculpa e ali no segundo tempo nós temos um gol inacreditável do Luciano eu diria porque o que ele faz ali de frente de cabeça é um negócio muito bizarro cara cruzamento do rapinha ele ajeita lindamente de cabeça tirando do goleiro a bola vai entrando linda no gol já tinha feito um gol contra o Fluminense então assim ó minhas palmas para o Luciano a fase que ele vive hoje é incrível de novo e é no momento muito importante o São Paulo está na crescente no momento importante porque pegou Atlético Goianiense pegou o Atlético Mineiro pegou o Internacional nós pensávamos que ia perder para o Atlético que ia perder para o Internacional não perdeu para nenhum dos dois e eu falo para vocês o campeonato brasileiro ele não é partida a partida partida a partida é o que a gente vai vivendo o campeonato brasileiro é você saber jogar dentro de casa e saber o que você tem que fazer fora de casa e o São Paulo está sabendo o o que fazer fora de casa dentro de casa que também tá vacilando fora de casa perdeu o ponto besta mas não deixou de pontuar por exemplo com o Corinthians por exemplo contra Fortaleza por exemplo contra o Havaí são todas essas partidas que dá para o São Paulo ter ganho se ganha uma dessas já teria o suficiente para pontuação fora de casa o São Paulo ser campeão do campeonato brasileiro problema é que o São Paulo perdeu o ponto contra o Fluminense perdeu o ponto contra o Ceará dentro de casa mas o empate de hoje você olha para o campeonato como um todo ele é excelente o São Paulo tava repleto de desfalque mas o que acontece hoje prova o meu ponto de vista do São Paulo contra o Fluminense que eu passei para vocês aqui o São Paulo tava jogando contra o Fluminense tava ganhando a partida o São Paulo toma um gol e eu também sei lá cara mano dava para ter evitado aquele gol mas beleza o Manoel do Fluminense tá numa fase incrível mas o que o Rogério fez naquela partida ele não fez hoje por isso hoje o São Paulo terminou o jogo também com chance de virar o jogo já fala aqui para vocês que o Luciano ter errado ele tem crédito beleza ele viu o cara cair na frente dele era só ajeitar escolher o canto sim mas ele tem crédito o que ele faz ele é um negócio absurdo e eu falo para você vejo replay daquele gol que é muito interessante agora Wellington ele entrou no jogo errou tudo que ele tentou teve um cruzamento que ele errou cara que o narrador falou assim nossa essa bola desviou esse canteio do São Paulo a não a bola foi direto para fora de tão absurdo que foi ele ter errado aquele cruzamento teve outro cruzamento que o Edna pediu a bola na frente ele jogou atrás na mão do goleiro teve outra bola que ele a jogada tava todo se desenhando para conclusão da atacante ele jogou fácil na mão do goleiro errou todos os cruzamentos que ele tentou mas aí a cereja do bolo foi ele errar o gol debaixo da trave a bola vem do jeito que era para ele bater de primeira ajeitou beleza ajeita e bate não ele fica demorando demorando até o zagueiro do Internacional fechar um chute cruzado até o goleiro fechar completamente o jogando aí fica impossível fazer o gol e é lógico que o Reinaldo faz muita falta fez falta no jogo outro Palmeiras que a gente tomou gol com ele tô tentando sair jogando e fez falta hoje porque o elterro tudo que tentou e perder um gol debaixo da trave então nem preciso mais ficar me estendendo aqui falando que o Reinaldo tem que renovar falando a respeito da atitude do jogo contra o Fluminense São Paulo tomou o Rogério mantém as substituições que fazem o time tá totalmente previsível apenas o Caleri lá isolado na frente o Caleri é excelente eu adoro o Caleri eu amo Caleri cara mas o Caleri estava isolado na frente não tinha ninguém para jogar com ele porque ele tirou o Luciano e porque ele tirou outro jogador de ataque para botar um jogador defensivo para botar um jogador para ajudar o Rafinha na lateral e tinha o Nicão no banco aí a galera falou para mim nossa mas a sua grande solução posição era colocar o Nicão que tava no banco Nicão não veio jogando nada tá aí não veio jogando nada estava à disposição recebe 600 mil reais fez dois gols hoje ou seja ele é um grande jogador naquele jogo que era para agredir o Fluminense dentro do Morumbi o Rogério optou por deixar o time mais atrás quando claramente ele tinha peça para agredir o Fluminense e tentar ganhar aquele jogo no Morumbi então assim o jogo jogo de hoje ele me deixa satisfeito teve vergonha na cara teve resultado que a gente precisou por isso aqui a gente não sai com a vitória hoje mas domingo domingo ele errou Rogério Senna ele não é perfeito ele tá tirando leite de pedra desse time a culpa da diretoria tá evidente porque até agora não contrataram jogadores que ele precisa mas o Rogério Senna também erra certo é bom entender isso para não esperar que o São Paulo nunca mais vai perder porque o Rogério Senna erra mas ele aprende com erro ele errou contra o Fluminense hoje ele acertou mexendo o time de forma ofensiva o time foi para cima a gente não se amedrontou a gente não teve medo de tentar ganhar no Internacional quero saber a tua opinião deixa aí nos comentários deixa o like se gostou do vídeo se inscreve no canal se ele não for inscrito chama o Google link tá aí na descrição e também no comentário fixado tamo junto e até o próximo vídeo